Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço que se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zampo com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal é da Crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha whitelist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo de livro ou qualquer outro item da lista e finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Olá, hoje vamos de TBA, eu fiz uma TBA, para mim bem talquei, eu escolhi cinco livros e vou falar rapidamente sobre eles, a perspectiva de que eu tenho para esse mês de fevereiro, tá bom? O primeiro livro que eu separei foi esse aqui, Morte na Mesopotâmia. Quem tem acompanhado o canal sabe que eu lancei, neste ano, um projeto de leitura, Agatha Christie, durante os 12 meses do ano, um livro ao mês, e eu estou fazendo engajamento na plataforma do Insta. Então lá eu tenho feito sprints de leitura e com o público, inclusive a gente tem um grupinho no WhatsApp para afinar trocas de experiências, e eu dou os avisos quando tiver sprint, eu tenho feito esses sprints semanalmente, a gente já leu o primeiro livro e agora a gente está nesse segundo, inclusive esse segundo aqui eu perguntei no grupo, o pessoal queria sugestionar qual seria o livro de fevereiro, aí a Lorena, que está no grupo da Agatha, ela escolheu esse aqui e eu gostei muito, acho essa capa bem interessante e bora ver né, bora ver o que vai trazer essa história para aqui. Eu não acompanhei, não li muito sobre a sinopse, não quis saber muito detalhe da obra não, antes de começar a leitura eu gosto às vezes de começar, meu é assim, meu que cega, esse livro inclusive quando eu comprei eu gostei muito da capa do título, então eu disse bora lá. Aí assim, se alguém tiver interesse em participar desse grupo, para ler e nos acompanhar nos sprints, eu vou deixar o vídeo linkado do projeto, vocês podem me seguir no Insta, mandar um direct, e aí a gente troca essa coisa do WhatsApp para colocá-los no grupinho, tá bom? Aí a segunda leitura que eu separei foi essa aqui, esse livro maravilhoso do Instinto Clube Intrísico, o Hanley, esse livro eu vou fazer um anisei com Camila do canal Qual o Próximo, essa aqui é a capa comercial, e eu vi boas resenhas e boas recomendações desse livro, ele não chega a ser um caramassos não, tem 380 páginas, e eu vou fazer essa leitura com Camila e com Edviges, eu vou deixar o link do canal de Camila e Edviges, que faz resenhas maravilhosas no Scooby, para que vocês possam conhecer, e eu estou animada, né? Eu sinto que quando a gente lê em grupo, é muito gostoso, a gente se sente mais motivado, porque a gente vai ter aquela responsabilidade de cumprir a leitura, principalmente porque a gente se comprometeu com o outro, mas também a questão da troca de experiência, de impressão de leitura, então estou animada. Achei também muito bonita a folha de guarda, deixa eu mostrar assim melhor, sem os cards, e bora ver, né? e a revistinha, que é um complemento de leitura, em geral eu não leio essa revista antes da obra, em geral eu leio depois, porque eu acho que dá spoiler, e é tendencioso no sentido de já opinar, e já fazer uma crítica em relação ao livro, eu não gosto, e em muitos casos, às vezes depois até que eu leio o livro, nem me interessa mais pela revista, porque eu já li o livro, já entendi, para mim já está ok, apesar de que eu gosto muito quando o livro tem esse suporte, sabe? É um suporte complementar, que a gente pode, deve usar ou não. Na maioria das vezes eu não uso, confesso, mas às vezes, a depender do livro, da obra, eu faço questão de ler. E aí, dando sequência àquela meta, anual de livros, se eu lembrar, vou deixar linkado o vídeo que eu falo sobre isso, eu vou ler esse livro aqui de Poesia e o Geração, inclusive, o Geração eu já compartilhei aqui no canal, porque, para quem não sabe, eu tenho um projeto de leitura de poesia, então, todo sábado no meu canal, tem uma poesia nova, um autor diferente, e, esse livro vai me acompanhar durante o ano, né? Mas nesse mês especificamente, eu quero ler integralmente, e aí, no final do mês, eu falo um pouco para vocês sobre a impressão da leitura completa. E aí, eu fui olhar, né? No meu acervo, o que é que eu tenho, o que eu não tenho, coisas que eu já comprei há um tempo, eu estou com pouquíssimos livros em stand-by. Esse ano, eu, inclusive, fiz uma meta com muito carambaço, para demandá-los, e para estender os livros, né? Porque eu estou com pouco livro, aí eu fui olhar aquelas coisas mais antigas, desde que eu tenho o canal, eu sinto que, eu não tenho mais aquela coisa de querer ter tantos livros, de acumular tantos livros. Alguns livros, sim, que são predilétricos, outros porque eu quero reler, alguns têm um quê de afeto, mas, ou livros de gêneros que eu sou mais tendenciosa, apesar que eu me acho muito plural, eu sou eclética, e sou erudita, eu gosto de ler, basicamente, quase tudo, né? De A a Z, com algumas jovens exceções, mas, eu tenho modificado essa biblioteca, e eu gosto muito também, assim, de ler e desapegar de alguns livros. Então, nesse ano de 2024, como no ano anterior, 2023, eu estou pegando aqueles últimos que eu quero desapegar, porque eu quero uma biblioteca mais literária, mais com esse enfoque de gêneros literários, como terror, horror, ficção científica, portas pretas, feminino, poesia, quadrinhos. Se eu tivesse muito poder positivo, eu acho que eu já teria uma biblioteca diferente, porque eu gosto muito da não-ficção, e aí eu teria muitos livros de não-ficção, com o teu histórico, com o teu, com o teu, de enfoque na sociologia também, na criminologia, que eu gosto muito, no Iuris, né, do direito, mas como não é possível, filosofia também, aí eu vou, hoje, até por uma questão de aquisição, compra, eu vou mantendo e adquirindo mais os literários, e esse ano eu quero desapegar mesmo em alguns livros, que para mim não tem muito sentido, não que esses não tenham sentido, eu tenho sentido sim, eu adoro ler sobre política, eu até avaliando, pensando sobre o que eu não tenho lido muito, eu tenho lido muito pouco literatura cristã, né, é algo que eu preciso melhorar nesse aspecto, mas tirando isso, alguns livros eu vou desapegar, né, aí esse aqui vai ser um que eu vou ler, e vou desapegar, que é o lado B dos candidatos, aqui tem algumas figuras, né, que para algumas pessoas não tem muito sentido, para mim tem muito sentido, é Dilma, a ex-presidenta, né, gosto dessa figura, acho que ela foi muito injustiçada, no impeachment, a Marina, que em alguns momentos, eu achei uma figura, figura com trovesse, mas eu gosto da Marina, e o Aécio, eu nem vou tecer comentários, é, mas aqui eu acredito que vão mostrar, algo, em termos de crítica, ou peculiaridades deles, eu também não, não acompanhei muito, é Sinal por Sinal, foi aquele livro que eu adquiri na época, porque estava um preço bom, e eu acho importante ler, e o outro é esse aqui, ó, Como Matar a Borboleta Azul, a crônica da Era Dilma, eu acho que, deve ser maravilhoso esse livro, eu imagino que seja uma crítica, pode não ser, mas, imagino que vai ter pontos aqui, muito bons, eu queria ter lido, talvez, num ano eleitoral, mas, passou e acabei não lendo, e agora vai, agora vai, porque, esses livros mais antigos, eu quero demandar, não tem sentido a gente adquirir um livro novo hoje, e a gente pensar que a gente tem um livro, de um ano atrás, dois anos atrás, ou até mais que isso, eu acho sofrível, eu tenho livros, acho que eu tenho na Instante, há mais de dois anos, mais de três anos, e eu não quero mais manter isso não, sabe, eu quero ler os mais antigos, e deixar os mais novos, e ir naquela demanda, de ir consumindo, e lendo, comprando, e lendo, e é isso, minha tibia, tá, eu acho, bem misturada, tá super, misturada, não sei o que é que vocês vão ler, nesse mês de fevereiro, que queira comentar, ou se conhece esses livros, se já leu, se tem interesse, se pra vocês não tem sentido nenhum, podem ficar à vontade, tá bom, obrigada, e que fevereiro, seja um mês, de muito boas leituras, pra todos nós, até a próxima pessoal, gente, iffa, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente,